A luz vermelha me guia Meu amor, não tenha medo Só baixe a cabeça e olhe como meu amor é grande Me faça viajar, me faça viajar Meus pelos ainda são caracóis Meus pelos ainda são caracóis Tua traição me motiva A luz de velas vou te devorar Ninguém bate como eu Ninguém bate tão forte como eu Beba da minha via látia Beba da minha via látia Beba da minha via látia A luz vermelha me guia Meu amor, não tenha medo Só baixe a cabeça e olhe como meu amor é grande Me faça viajar, me faça viajar Meus pelos ainda são caracóis Meus pelos ainda são caracóis Tua traição me motiva A luz de velas vou te devorar A luz de velas vou te devorar Ninguém bate como eu Ninguém bate tão forte como eu Beba da minha via látia 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 Beba da minha via látia